Olha, 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 o Delete foi lá na cozinha pegar alguma comidinha pra gravar Então antes eu quero mostrar pra vocês, olha Eu fiz essa skin toda estranha aqui, parece que eu tô todo bugado Vamos ver qual que vai ser a reação dele Ah, e aproveitando, antes do Deletinho chegar e eu apresentar o vídeo com ele Eu queria pedir pra gente bater 5 mil likes nesse vídeo Se bater 5 mil likes, no próximo dia que eu for soltar Minecraft nas nuvens Eu solto dois vídeos junto com o Deletinho, beleza? Então é isso aí, agora bora iniciar o vídeo Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas nuvens E hoje a gente tá junto com o Deletinho E por que você tá descosta aí, Alfeu? Calma, deixa eu ver com isso aqui Olha o demônio! Corre! Meu Deus do céu! E aí, galera, desota! E aí, nada, sai daqui, vai que essa doença passa Que cara que é essa? É contagiosa, é contagiosa, sai Você caiu no chão? Esse tronco aí de madeira você bateu na cara? Eu vou explicar, eu tava andando de bicicleta Aí a roda da frente sortou Aí o freio foi o meu rosto Meu Deus do céu! Eu tô falando com você, velho! É, bate e bota que o cabelinho, o topete tá de pé ainda, né? É, mas olha, eu perdi um dente, tá vendo? Eu tô carpiro agora, ó Ô, Deletinho, ó Você é bem meu amigo meu, né? E eu sempre converso com você Então você sabe que eu tô indo bastante no dentista esses dias, né? Tipo, hoje eu fui, né? Você tá ligado, né? Eu tô fazendo um negócio no dente Que tem que usar um gelzinho no dente, você tá ligado, né? Ah, você tá igual a minha skin, então? Não, 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 não Eu falei com o dentista se eu podia pegar um pouquinho extra de gelzinho pra testar E daí eu peguei Vira de costa Meu Deus do céu, eu tô até vendo Não, não fica no F5, tá de costa? Não pode Tô virando pra frente Tô virando pra frente aqui, hein? Pode virar Ai! Que isso aqui, meu tio? Olha o gelzinho que foi no dente Meu Deus, tá parecendo uma múmia, velho Urá! Tá transparente? Legal, né? Massa, velho É, eu tô querendo uma cobra, eu tô querendo de pele Ô, mudou tudo aqui, Alixê? O que você fez aqui, mano? Então, no último episódio, como eu tava sem você Eu decidi fazer umas coisinhas A gente fez galinha de ouro Olha o tanto de ferro que tem aqui, velho Da última vez que eu vim aqui, a gente tava poupa Óleo de ouro? Tem três de ouro aqui, louco Ouro... Cadê aí? Não é ouro não, isso aqui é... É pepita, mas faz barra Chuta quanto MC eu tenho Um milhão Quatrocentos mil A gente tinha parado com cem mil no último vídeo Mano, vamos tentar pegar um milhão de MC? Calma, não, não Hoje a gente vai fazer uma coisa mais legal ainda, Delete O quê? Mexer com... Com porco Nossa, você acertou Mentira A gente vai aprender a voar hoje, Delete Não tô zoando Sério, é só aqui, ó Quer ver, ó Eu testei e voa, quer ver, ó Pera aí Vou aí, então, vai Vou aí Aqui na Skyblock do Delete, não Saiu Pode falar isso aí Pode falar isso aí Tá bom Não, não, não A gente vai usar o Angel Ring Ó, vou mostrar aqui, ó Ah, aquela asinha, né, do... Esqueci o nome do mod É do Extra Utility É do Extra Utility A gente vai usar essa asinha aqui E a gente vai voar com ela Mas, gente, mas você tá ligado? Deixa eu ver aqui A gente precisa de Grid Power Sabia, né, que a gente precisa de Grid Power Ah, sim, mas Grid Power é bem fácil conseguir Porque dá pra conseguir com água e outras coisas Ou a gente vai se preocupar em craftar o Angel Ring Que é o mais difícil, mano Ah, então a gente não vai sair voando hoje A gente só vai craftar e depois... Não, não, não Eu acho que a gente vai sair voando Porque o bagulho do Grid Power é muito fácil mesmo Então a gente só... É só fazer um gerador de água, assim Colocar as máquinas lá, tá ligado? É bem simples É bem simplão Ó, Delete Eu queria que a gente aproveitasse o episódio de hoje E desse uma faxinada aqui na ilha pra dar uma arrumada Mas a gente vai ter que fazer muito item Então vamos deixar isso pra outro vídeo, pode ser? Olha, pode ser Ó, eu tenho ideia de como a gente vai fazer essa Angel Ring aí Que eu acho que não é... Não é coisa simples não, né, gente? Sou ordinado Ó, se você olhar o craft Tem uma coisa que é bem difícil Ele usa o Reinforce de Jetpack Lembra? Só que se é o Reinforce de Jetpack Eu preciso ter o Jetpack... O Hardener Jetpack O Leadstone Jetpack E o Jetpack básico Porém, como eu sou um garoto sortudo Num vídeo anterior Lembra que eu consegui na... Eu lembro, eu lembro E eu achei que não tinha utilidade, lembra? Ainda bem que você guardou, mano Imagina se você gasta tudo e joga fora, velho Então, tamo bem Uma coisa só que a gente vai ter que fazer, Delete Hã, tem? Eu tenho, eu salvei A gente vai precisar de diamante Então, eu vou te dar uma missão Aprender a fazer galinha de diamante Ixi, pera, deixa eu ver aqui no script, então É o quê? Diamond de Chicken? É Ó, enquanto você vai fazendo a de diamante Eu vou fazer a de Redstone Pra fazer a Redstone Eu preciso de galinha vermelha E galinha de areia Só que a galinha de areia Não dá pra craftar Então, eu vou ter que comprar aqui no shopping Olha, gente Pra mim fazer a galinha de diamante Eu vou precisar de galinha de vidro Acho que é de Glass Chicken Ah, é? Eu tenho de areia Tenta dar uma descoberta Como que crafta aí E dá seus pulos, tá bom? Cada um vai fazer o seu rolê aqui Aí, galera, LG Comprei aqui a galinha de madeira O que eu faço aqui? Eu coloco ela no chão Coloca ela no chão Nossa, mas calma aí Nossa, que galinha feia, Delete Nossa, a cabeça dela é de folha Então, ó, pega ela aí pra você Ó, eu já dupliquei a galinha de areia Toma uma pra você aí, ó Boa, valeu, meu queridão Ô, eu tô com nove mil moedas quase Você não quer um dinheirinho pra comer esses denteis? Ô, verdade Ô, eu precisava de algum aparelho, velho Você não sabe algum dentista Que pode dar uma ajuda aqui em mim, não, velho Você toma o... Esse aparelho aqui Eu chamo de conserta buraco Você vai usar ele pra arrancar todo o suzento e feio aí Hum, será que vai doer? Precisa de anestesia, LG Anestesia, velho Ó, vou te tomar anestesia aqui Tá, eu vou morrer, cara A vida dele ali embaixo É ali em cima, né Ó, mas olha só Olha a minha boca A gente apanha da vida Mas a gente segue sorrindo É assim que tem que ser Ah, e por falar nisso Pro pessoal que comentou no último vídeo Pra me ajudar Muito obrigado, é Teve um maninho que comentou Pra colocar o Optifine E eu realmente coloquei, ó Cadê? Deixa eu apertar F3 Ó, tô 250 FPS aqui E quando eu abro É, não mostra, né Mas eu tô 150 aqui 200 Então parou de lagar Quando eu abro o inventário aqui, ó Tá 200 Então paramos com o problema de lag Então muito obrigado aí pra quem comentou, mano Valeu, ei É nóis Você nem tava no vídeo Sai daqui, ó Vai cuidar das suas galinhas aqui, Dalete Tem que botar dois tipos pra cruzar Calma, ó Tô colocando aqui, ó Vou fazer galinha de carvão já, velho Vai? Ó, quero ver, hein Tá, eu tô fazendo aqui as de areia Já já eu começo a evoluir elas Eu preciso de areia e de vermelho Vai ser bem fácil, na real Ó, me dá um pouco desses MC aí, ó Safado Eu tô com 11 mil só Você precisa pra alguma coisa? Agora não, mas Já atitou, então Para de ser bobo Egoísta isso aí, tá? Isso aí é egoísmo Eu vou te ensinar a voar Vai, ô pomba Voar, voar Subi, subi Quem já fez alguma de carvão aí, Daletinha? Tá, tá nascendo aqui a bichinha Ó, eu tenho certeza que vai vir uma de madeira Só pra dificultar a sua vida Ah, é verdade, mano Ah, veio Ah, veio É ordinário, velho Boca suja Boca mardita Só falar também Tá, ó Eu já tenho aqui as galinhas de areia Agora eu preciso de misturar com a vermelha Eu tenho vermelha aqui, não tenho? Onde que eu guardei as galinhas vermelhas, Dalet? Ó, gente, tá faltando Tá faltando É, cerca aqui, hein Aonde? Aqui, tá muito perigoso Não, eu fiz aqui bem basiquinho Não tem nem animal aqui, você tá vendo? A gente vai decorar tudo bonitinho depois Ó, Dalet, eu tô misturando galinha vermelha Com galinha de areia Pra ver se vinha galinha de redstone Vai vir porque eu sou incrível Não veio Ih, toma tudo Ih, desculpa Ô, gente, você vai quase vir Você já tentou se matar? Tá, pra ver se os itens caem e morrem O que que acontece? Ah, eu tô com os itens de XP Eu não quero, não Quanto que você tá de XP? Tô com oito Eu vou tentar Oito? Tá, dropa tudo, dropa tudo Deixa aí, não pega, não Ah, LG O que que você chuta? Olha aqui Se você cair lá pro céu Voltar lá pro céu Você me avisa, tá bom? Que deu já Ah, então me dá um bar d'água aí Pra mim Vai que eu faço Não, 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 não Sem bar d'água Vai na fé Eu quero ver que eu desse morrendo aí Vai, vai, vai Uh Levou dano Tô morrendo Tô morrendo E agora? Ué, delete Tem uma lápide lá embaixo sua Nossa Então quer dizer que não dá pra perder Se a gente cair no Void Dá pra nós fazer o resgate dos itens O objetivo desse vídeo, então Vai ser a gente usar a Angel Ring Pra recuperar a sua lápide Agora vai lá de novo Pra ver se ela tá bem, vai Vou tentar cair em cima dela Dá? Ai, passei Ai Pega os itens que sumam aqui Que a minha galera de Redstone tá pronta Aqui, ó Redstone é chicken É, o bom é isso, né Porque, tipo Se a gente cair com um item importante Dá pra recuperar ali, né Então Ó, vem mais uma de Redstone agora Fica vendo Cadê? Veio aqui minhas galinhas de carvão? Veio uma de carvão aqui, LG É boa Veio? Boa Olha aqui, né, meu Eu peguei a galinha de Redstone E tô misturando com a galinha padrão Pra fazer mais de Redstone, sabe? Daí quando eu tiver pelo menos uma 5 Eu começo a evoluir elas Pra gerar muita Redstone Mano, tá divertido isso aqui, hein Deixa o like aí, galera Deixa o like aí pra mais vídeos Essa série aqui Essa série é boa, mano Eu pedi 5 mil likes nesse vídeo Será que pega? Acho que pega, mano Sabe por que que eu gosto de gravar isso aqui, que você, LG? É Porque o meu forte é Skyblock, tá ligado? E, tipo, jogar Skyblock já é divertido Ainda mais que eu mod, mano Então deixa aí, velho Senão eu não vou aparecer aqui mais, não Então Ô, louco, ô, louco Tô bravo, tô bravo E sabe o que eu tô gostando aqui? Porque na primeira série de Skyblock lá que eu fiz sozinho Eu fiz pra aprender a jogar modpack, né Agora que eu sei Tá tudo mais legal de fazer Tipo, eu não fico mais perdido Eu tô me divertindo E você tá aqui também, né Pra ajudar Fica mais legal ainda É, eu acho que isso aqui é mais divertido Fazer, como que eu falo? Fazer árvore, fazer árvore, fazer árvore, fazer árvore Esse daqui não, ó Olha aqui comigo A gente mexeu com galinha A gente mexeu com MC Nós mexeu com farm de cunha Nós mexeu com mob trap Nós mexeu com caixa que mata galinha Nós mexeu com gerador de pedra Nós já mexeu com tudo, né, Let E você vai mexer com voar hoje É muito legal Nossa, velho A gente não vai mais morrer no rolo, mano É, isso vai ser legal LG Oi Coloquei as galinhas ali Agora só falta ter sorte de girar o diamante, ó Vamos ver Ah, é de vidro, com a de ouro já vira diamante? Isso, aham Ó, então eu vou te contar uma coisa, Delete Vai vir de primeira É, aquela hora veio de primeira A galinha de glass veio de primeira, vai Veio? Então essa aqui vai vir de primeira também A de glass fez como? Com carvão e areia? É, carvão e areia, se não me engano É legal, é tipo na fornalha, né Ó, e Delete Você quer MC, não quer? Quero Abre aqui e vai coletando os ferros, ouro Vai tudo vendendo lá Posso vender lá, velho? Tudo, tudo, tudo Gera rapidão esse negócio Eu faço galinha 10-10-10 pra ir mais rápido Vende até o corante Que o corante vale bastante também Vou ficar rico nessa bagaça Ô, só quero ver a hora que vai chegar Na época de fazer farm de MC Com um bilhão de MC, tá ligado? Uh, vai ser legal Tem uns maconhas de MC Que é caro aqui nesse negócio, hein? Gente, tô com 200 e poucos MCs Pode vender todos os seus ferros, louco Não precisa de ser soberano, não É verdade Fica salvo, bobo Fica salvo, esqueci Ó, Delete As galinhas que tá vindo Eu vou esperar juntar mais E daí eu volto Igual a sua ainda não tá pronta Meu Deus Ó, Delete Eu vou deixar aqui gravando Eu tenho certeza que vai vir Fica vendo Dá uma parra aí pra você se limpar, velho Tá tudo sujo aí De pele morta Sai daqui, velho Fica, ó Ó, nova regra Você não pode passar dessa linha aqui, tá bom? Beleza Faz as coisas sozinha então Tá bom, tudo feito mesmo Veio Eu falei que ia vir de primeiro Eu não falei, Delete Tá vendo, amor? Aí eu... É o que que fez também O que que fez? O que que fez também, logo aqui? Eu Eu vou te ensinar o truque agora Tu pega galinha sem nada Galinha branca lá, padrão E mistura com a diamante Daí vai ter mais chance de vinda Você coloca em outro Chicken Breeder Esse daí não Tá, daí você quer fazer Diamond de 10 barra 10, né? É, você tem que fazer tudo 10, 10 Tá, agora que a gente já fez Essa parte aqui O resto todo mundo sabe como que é É só ficar misturando galinha igual Ela teve em 10, 10 Então, Delete Bora fazer isso rapidão aqui E a gente volta, pode crer? Pode crer Só essa galinha tá aparecendo Aquele negócio que apareci eu, né? O 10 barra 10 É, né? Só feiura É 10 barra 10, né? Ah, é, né? Fica sem graça Fica sem graça Sabe que todas me querem Todas as bruxas Pra fazer Cozar o sapão aí nas poções Brincadeira, amigo Ô, cuidado que os Creeper ataca aí, hein? Enfim, vamos acelerar aqui Vai Ó, Delete Terminamos de evoluir as galinhas de diamantes Tá até construindo aqui uma barreirinha, né? Agora eu quero te mostrar uma coisa legal Ó, a gente tem até uns diamantinhos aqui já Olha aqui Temos essa galinha aqui 3, 2, 2, né? Olha a velocidade que ela tá gerando Muito lerda Ó, ó, ó Calma, olha aqui, ó Quando bater 43%, ó Calma 1, 2 É quase 3 segundos pra andar 1%, né? Então, vamos pegar essa galinha E esse diamante dela E vamos jogar no lixo Agora, olha aqui, Delete A velocidade dá 10, 10, 10 Desprezando as galinhas antigas Olha aí Que ordinário Nossa Primeiro é meu Não é primeiro É de 3 em 3, Delete Olha aí What? Verdade Entendeu o bagulho? Tamo feito agora, Delete Nossa, que vai dar muito MCLG É, agora eu vou começar a fazer o nosso Angel Wing Enquanto você vai fazendo essa escadinha aí, tá bom? Eu vou fazer porque é proteção em primeiro lugar É, isso aí, mano Ó, Deletinho E eu aqui tenho 7 loot crates de normal E tenho 2 de minério Eu vou te dar metade aqui As minérias eu vou abrir mesmo Porque as minérias é chata Veio um alumínio E veio um Sheldonite Ori Beleza Olha o Sheldonite aqui, Delete Olha, veio o galinha de cacto Vamos salvar Salva os ovos das galinhas Salva os ovos da galinha aqui Porque vai que não nasce Veio vinha também Vai que a gente precisa, né? O vinha é bom, salva Olha a galinha que eu consegui, Delete Light blue chicken Olha, galinha azul claro É, não tinha crescer Depois a gente faz alguma coisa com ela Se você pegou aí, você salva também Ó, Delete Nesse tempo A gente já conseguiu gerar Mais de 2 packs de diamantes Sem falar que você falou Que pegou um pouco E colocou aí, né? Pra você pegar MC Chuta quanto de diamante Quanto de MC eu tenho ali, gente Eu lembro que você não Você não tinha nem 100 de MC direito Você tá com 1 milhão, você falou, né? Eu tô com 1 milhão e 500 mil Eu tô com 1 milhão e 400 mil Eu vendi um pack e 40 E, Delete A parte boa é que agora Eu consegui uma bolsa, olha aqui O que que é isso aí? Mas como você conseguiu a bolsa? Pelas quests? Também quero Eu consegui ela Só abriu nas loot crate aqui Foi na sorte Ah, nas loot crate Então Mas ela tem MC Eu posso te dar uma Me dá, me dá, me dá Agora que a gente tem a galinha de diamante Eu vou começar a mexer Com o nosso Angel Ring Deixa eu ver como que faz Foi legal essa caquinha aqui Que eu fiz pra falar, pra falar Ficou bom, ficou legal Vamos trabalhar mais com isso aqui na série Fiquei feliz, eu gostei A única coisa que não dá Pra colocar bloco encostado nele, tá ligado? Porque tipo, ele ficou pro lado de fora, né? Não, mas não tem problema não Eu vou fazer o Angel Ring aqui Olhando ele Eu vou precisar fazer muita coisa Tipo, esmeralda E eu não quero fazer uma galinha de esmeralda Então, vamos poupar tempo Eu preciso de Glowstone Eu tenho Glowstone? Eu tinha feito Glowstone, não tinha, amigo? Acho que sim Como é que faz Glowstone? Eu esqueci Ah, lembrei Glowstone eu fiquei de comprar na loja Porque Glowstone é muito barato Vou comprar, sei lá 14, não tem nada Comprei Deixa eu salvar aqui Pronto Peguei um pack de Glowstone Ó, Delete Eu vou fazer uma Philosopher Stone Uma só Vou te fazer uma também Vai, toma aí Sarma LGJ Meu Deus do céu, Delete Ó Agora quero ver eu morrer agora O que é isso aqui? O que é esse negócio aqui que veio? Então, é a pedra filosofal É, o Harry Potter aqui? Ó, abre aqui a crafting table Coloca ela em algum canto E espalha quatro diamantes Não, espalha dois diamantes Desculpa Com um diamante Você faz quatro ouros Com dois diamantes Você faz uma esmeralda Nossa, consegui aqui a esmeralda E agora? Como que eu... Ah, pera aí Dá pra fazer todos os minérios com ela, Delete Consegui bastante esmeralda aqui, LG Consegui aqui, ó Sete, quinze É, então Eu fiz oito só Ah, obrigado Ó, agora Com isso Eu posso começar a craftar O nosso Angel Ring Porque a gente vai ter todos os minérios agora Tá, eu tenho o Reinforce de Jetpack Deixa eu pegar aqui Um, dois Pronto Dois Reinforce de Jetpack Delete, dá pra fazer aquela crafting table Que fica salvo O craft aqui? Pelo que eu tô olhando aqui A gente precisa só de Head Matter E Ring of Flying Squid Tá bom Vamos fazer essa Head Matter antes, então Eu sei que eu vou precisar de carvão Delete, vai lá pegar mais diamante Pra gente ter mais MC, tá bom? Tá Tá, pra fazer carvão Eu vou colocar aqui Vai dar diamante Vou pegar os diamantes Vou fazer ouro Vou pegar os outros Vou fazer ferro Vou fazer mais ferro Por enquanto tá bom Até sobrou ferro Calma aí Guarda tudo Pode guardar, pode guardar E ó Pra vocês ver como o bagulho tá louco aqui Na real, eu posso adiantar o processo, né galera? Espera pra pensar Aqui eu não vou ser burro não Vou pegar aqui ó Qual? Pronto Pra eu fazer esse Head Matter Eu preciso fazer Dark Matter E a Eterna Fuel Pra fazer ele Eu preciso De Alchemic Alcool Que faz como? Que faz com quatro carvão aqui Tá, então é tudo É tudo na base do carvão aqui ó Eu já imaginava isso Tá, vou fazer um pack desse daqui Com esse um pack Eu vou espalhar aqui Que vai dar Opa Salva aqui Pega um pack de volta Coloca aqui Espalha aqui ó Pronto Deu o Mob's Fuel Agora o Mob's Fuel Eu salvo aqui também Pega um pack de Mob's Fuel Coloca aqui Espalha pra cá Pega o Atenas Fuel Salva aqui também Pega um pack Guarda esses carvão aqui que sobrou Tá, Delete Eu preciso que você crafte um bloco de diamante Não, você me deu aqui Eu crafto Então vai Esse bloco de diamante Eu vou Vem aqui Eu vou salvar ele aqui Vou pegar uns quatro Daí eu pego esse daqui Eu passo aqui Eu passo aqui Coloco aqui Tá, dois tá bom Deixa eu salvar esse daqui Deixa eu salvar esse daqui Pega esse aqui de volta E pega esse aqui de volta Tá, Delete Eu já acabei com todo o meu MC Então se você puder Pegar, olha aqui ó Aprende a fazer esse item aqui Deixa eu ver Aprende a fazer ele Me dá uns cinco dele Por favor, pra eu ter MC Tá, eu preciso desse Atenas Fuel Nossa senhora Não dá pra duplicar isso aqui não? Dá, tudo tem MC Pode pegar tudo em MC? Sim, uns cinco dá Toma Obrigado Toma, tem um presente aqui pra você também LG Presentinho aqui ó Tá, obrigado Estamos ficando ricos aqui Deixa eu pegar esses aqui fora então Ah, que a gente vai ficar usando coisa de ferro Não mais não, véi Então vai formar mediamonte lá Que nós precisamos de dinheiro, né? A gente vai precisar de muito MC A gente precisa de mais 2 milhão de MC Só pra fazer isso daqui, Delete No mínimo Delete, você consegue me dar dois desse daqui? Cadê? Deixa eu ver Ah, eu esqueci de comentar com você Que esse bloco tinha essa propriedade Ele muda alguns tipos de bloco Tipo, se você colocar uma Cabo Sony Ele vira Stone É, véi, eu vi Mais um, mais um, mais um Eu já tinha visto aqui no vídeo dos Youtubers Tá ligado? Mas é a primeira vez que eu tô testando É que é bem antigo, né? Esse bloco Ó, aqui ó, Delete Aqui ó E nem gasto Isso que é o legal Lingard e Leviossa Tá, ó Delete, eu tô craftando aqui A gente já tem metade do percurso completo Deixa eu pegar duas esmeraldas aqui Bom, só falta o Ring of the Flying Squid A gente já fez tudo, Delete Tudo O item mais difícil Agora só falta o mais fácil Tu acredita? Então, daí tipo Você coloca na Transmutation Duplica e temos duas Não, eu vou craftar duas de uma vez mesmo Eu tô louco Sério? Eu louco, véi Bicho bravo Ó, Delete Olha aqui Salva esse minério Esquenta ele E salva a barra também, por favor Ó, gente, gente Eu tô aqui craftando os itens Vai... Falta muito item Vai demorar E daí O Delete Tá AFK aqui Que ele foi lá fazer Fritar um ovinho Porque ele tá com fome Isso acontece bastante Durante a nossa gravação Tipo, direto ele sai Ou eu saio Tipo, eu acabei de sair Pra receber correio Então, se todo mundo quer Que eu faça uma trollagem com ele Da próxima vez que isso aconteça Comenta a trollagem Que eu faço uma trollagem Mas, por enquanto Eu vou craftar ainda os itens Porque, ó Eu tenho que fazer tudo isso daqui Eu já tenho tudo que tem da volta Agora eu tenho que fazer Tudo isso Tudo isso E tudo isso Eu já tô fazendo esse daqui, ó Quer ver? Ah, e o Delete fez Essa Transmutation Table Bom, vocês viram como o bagulho Tá difícil Que eu fiz todo esse inventário gigantesco Pra fazer só os de baixo Falta esse daqui ainda Então, a gente já volta Delete Passou o que? Mais de meia hora, não é? Muito mais, véi Deu comi, voltei É, deu pra fazer muita coisa Ó, olha quanto item Que passou por mim Olha quanta coisa Eu tô há um bom tempo Craftando, craftando Aqui, ó Tenho que fazer esse item Aqui, olha Craftou tudo isso daqui 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 Tá, foi um bilhão de crafts E a gente não terminou ainda Eu tô na parte do hard net Negócio aqui, ó Isso daqui, ó Eu preciso de Dark Matter E Diamond A gente tem isso Pronto, vamos craftar Ah, isso tem MC Beleza, mais fácil Agora a gente tem que ter Ring of the Flying Squid A gente tem? Tem, beleza Então a gente só precisa do que agora, The Last? Eu preciso de Head Matter O Reinforço do Jetpack tá aqui Tá bom Head 8 Ó, vai ficar assim, ó Assim, assim Esse daqui vai ficar no meio Esse, esse Tá faltando alguma coisa E esmeralda Esmeralda é mais barato Pronto Quatro esmeraldas Então, se tudo der certo agora Eu posso craftar um Angel Ring pra mim E um pro... Opa, tá faltando aqui Quero meu, quero meu Agora fazer um pro Delete também E foi Delete, eu gastei todo esse tempo Craftando dois Angel Rings, né E olha aqui Toma o seu Angel Ring E se você ver o legal desse Angel Ring É que ele tem 3 milhões de MC Então eu poderia ter feito só um Ou, que é mais incrível Eu poderia ter comprado na loja por 50 mil Mas a gente tá muito longe de ter 50 mil Então, pra mim foi esse jeito Foi o jeito de fazer E você, fez a sua parte que era a geração de energia, Delete? Olha, xixi, mas pera aí A gente tá com dificuldade aqui, vai Porque a gente precisa dessa máquina aqui, ó Pra gerar esse bloco aqui, ó O... O que é o nome do mar dito? Aí a gente precisa de Grid Power Grid Power? Grid Power Ó, eu tô tentando fazer o Water Mill Water Mill Que é aquela geração de energia Que a gente usa através das águas, tá ligado? Sei, eu tô tentando achar esse item aqui na lista Só que pra nós fazer o Water Mill A gente precisa do Stone Burn Que a gente precisa pegar o quê? Queimar isso aqui, ó Queimar essa pedra aqui, ó Essa parada aqui Só que a gente precisa de Guide De Power, tá ligado? Guide Power Só que como que eu vou conseguir isso aqui? Como escrever essa Water Mill aí? Water, normal Water Mil com dois L Aqui, achei Olha, LG, tá vendo aqui? A gente tava com dificuldade de gerar energia Pra essa máquina E a gente pode fazer o seguinte, ó Colocar isso aqui em cima, ó E ele gerar energia rodando, tá ligado? Vai, eu fico tirando Vai, 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 vai Olha lá, LG Deixa que eu gire aqui Clica na máquina pra você ver Uh, tá indo, tá indo Tá indo, né? Então tá queimando os blocos, tá vendo, ó É, mas a parte boa é que eu só preciso de uma Gira aí que ela tem MC, né? Aqui, ó Pronto, agora é só duplicar Boa Toma, já salva aí E toma um pouco extra Nossa Ó, toma aqui metade Que eu sei que vai precisar desse item aqui, Delete Que eu vi ali nas listas Cara, meu LG Tamo quase conseguindo, né, LG? Consegui, LG Consegui o primeiro Me dá, me dá, me dá Me dá um, me dá um pra duplicar Eu vou duplicar Vou duplicar aqui o meu também E toma Deixa eu salvar aqui Bom, agora, LG Tem um esquema Que a gente consegue, tipo assim Se a gente colocar aqui Não vai gerar nada de Grid Power, sabe? Só que tem um macetezinho Que a gente consegue fazer Uma mini farmzinha de Grid Power Só que Eu tenho que ver na internet isso aí, mano Eu sei Eu sei Eu lembro que eu já pensei Numa série meio antiga, tá ligado? Ó, eu vou te ensinar Porque eu sou muito legal, tá bom? Então pega os baldes de água aí Tá bom, Deletinho? Vou pegar aqui então, hein? Ó, Delete Você vai colocar As suas Grid Power Aqui, aqui e... Eu não tenho na Grid Power, não Deixa eu pegar aqui Aqui, ó Toma aqui Não, toma aqui Eu te dou aqui, toma Esse aqui, ó Você bota Ó, tá vendo que você coloquei Esses quatro blocos aqui? Você vai colocar neles, tá bom? LG, depois disso aqui A gente vai poder voar igual o Criativo, LG? Melhor Qual o Criativo? É um survival, cara Melhor, Pia Tô falando aqui pra tu Você não acredita que vai ser melhor Tá, você pegou os baldes de água? Peguei Ó, agora você me dá Me dá os baldes de água, então Por favor Ó, tem dois aí Pra você duplicar LG, não, não, não O que? Cadê? Tá pegando já? Tá pegando, LG Tá pegando Tá pegando, tá pegando Tá pegando Ó, eu não falei, Deletinho Ah, o cara sabe aqui, né? Ó, tamo voando, Deletinho Vamos lá Pegar esse negócio aqui no Void? Vamos, vamos Por falta de um tem dois, hein, Deletinho Esperava menos, hein? Tem nada aqui, tá ligado? Mas, pô, pelo menos a gente não morre Olha a minha cabeça ali, véi Tudo banguela Calma que eu tô chegando Que altura aqui, aqui? Aqui é altura 9 Não morre de novo, não Ó, mas agora a gente tá bem, Deletinho Agora a gente tá muito bem Mano, cara Igual criativa De queda não morre mais também, véi É, você viu? Olha, ó Pera, não leva de queda? Não leva Não, não leva, véi Ó, nossa, tamo feito Mas por hoje já tá bom, Deletinho Vejo você aqui no próximo episódio Se tiver 5 mil likes A gente vai fazer dois episódios em um dia E, ó, você não me bate não Porque eu vou, hein, só Tô, tô, tô nervoso Tá nervoso? Então vai, vai lá pro Void um pouco Do Void, vai Ah, agora pode ver o Void Tá, é Aqui não fica mais Agora é isso aí Eu vou matar a Tessa Galinha aqui pra comemorar Uh, tchau